Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando agora uma nova aula do nosso curso de Wordpress, tá certo? E hoje a gente vai abordar o que vocês estão esperando desde a primeira aula, que é exatamente ver o nosso Wordpress rodando. É isso mesmo, a gente vai colocar agora o nosso Wordpress para funcionar, não é isso? A gente está aqui para ver o nosso blog, o nosso site no ar e essa é a nossa missão hoje, tá certo? Na aula passada a gente apontou o nosso domínio para o servidor, não foi isso? E a essa altura vocês já podem ter essa parte aqui ativa do seu site. O seu domínio está apontando para uma área no seu servidor, tudo bem? A área é essa, que ainda não tem conteúdo, então só mostra o Index of e o FTP Quota. Só está mostrando que essa é a página principal da pasta principal. Essa é a parte principal da pasta principal do seu servidor. E agora a gente vai ver como é que isso funciona, ok? Bem pessoal, independente do domínio de vocês, para acessar o cPanel, sempre vai funcionar com o domínio barra cPanel, tá certo? Independente de qual for o domínio de vocês, vocês vão escrever expert wordpress barra cPanel, ou então qualquer outro domínio de vocês barra cPanel, tá certo? Aqui estamos no painel nosso, tudo bem? E esse nosso cPanel aqui é a área de login. Então digitamos o nosso login, que a gente recebe por e-mail, tá certo? E a nossa senha, também a gente recebeu por e-mail. Ao digitar o login e a senha, a gente coloca em entrar e ele vai fazer o login no painel de controle. Bem, nesse painel de controle, hoje, especificamente hoje, a gente só quer um item. Você vê aqui que o painel de controle tem várias opções, desde criar e-mails, configurar pastas no servidor, visualizar análises de tráfego, enfim, criar subdomínios, por aí vai. Mas hoje, especialmente hoje, a gente só quer uma única coisa. Instalar o wordpress, correto? Então a gente vai fazer isso da maneira mais simples possível. Sem copiar, colar, sem código, nada. Um clique instalado. Vamos lá? Beleza. Para fazer isso, a gente vai vir aqui na barra do lado esquerdo, encontrar, e a gente vai digitar fantástico. Isso mesmo, fantástico. Tá certo? Pode digitar fantástico aí. E ele vai aparecer, essa área, com fantástico deluxe. Ok? A gente vai clicar nesse item, fantástico deluxe. Antes de clicar, só para explicar, o fantástico deluxe é só uma plataforma que ele facilita a instalação de CMS. Quem lembra da primeira aula, eu expliquei o que é um CMS e eu dei outros exemplos, como o PrestaShop, Joomla, Magento, enfim. Assim como o Wordpress é um CMS, certo? É um sistema de gerenciamento de conteúdo. E o fantástico, ele facilita essa instalação. Então, muita gente faz a instalação no modo manual, copiando, extraindo os arquivos no servidor. Mas a gente tem essa ferramenta aqui que facilita o trabalho. Tá certo? Se você tem uma ferramenta que facilita o seu trabalho, por que você a necessita, por que você quer mesmo ir no modo manual? Tá certo? O nosso trabalho aqui é praticidade e assertividade. Então, a gente vai usar a ferramenta. Ok? Fantástico Deluxe. Clicamos. E a gente vai ter outra opção, que é a escolha do domínio. Ah, deixa eu só ele carregar, né? É a escolha do domínio que a gente vai querer instalar. Perfeito? Bem, pronto. A gente tá aqui no painel do Fantástico. Do lado esquerdo, a gente seleciona o Wordpress. Você pode ver que a gente tem milhares de CMS, tá certo? E do lado esquerdo, na área de blog, a gente tem o Wordpress. Perfeito? Clicamos em Wordpress e aqui a gente vai ter Short Description. Wordpress is a blog and software with focus on easy use. Por aí vai, né? O Wordpress é um software de blog com foco no fácil uso, elegância, performance e padrões com alta seleção, com alta opção, né? Uma grande opção de temas e plugins. Aí ele te dá o site, o fórum de suporte e uma opção para nova instalação. E é isso que a gente precisa. É uma nova instalação. Tá certo? O que a gente vai fazer? Clicar em nova instalação. Nova instalação. Ele vai pedir install on domain, instalação no domínio e a gente vai selecionar o nosso domínio na lista. No caso de vocês, vocês podem ter apenas um domínio, tá certo? Então vocês só vão deixar aí o domínio principal. Ele pergunta se a gente quer instalar em alguma pasta em específico, tá certo? Install in directory, mas a gente não precisa. A gente não vai instalar em nenhum diretório específico. A gente vai deixar no root mesmo, na raiz do nosso servidor. E nessa área de baixo a gente tem uma área de administrador, na qual ele pede o usuário de administrador e a senha de administrador. Então aí vocês vão escrever o nome de administrador, por exemplo. Pode ser admin. É recomendado que você não deixe admin, né? Que você coloque o seu nome, o nome do site, enfim, qualquer outro nome que seja o usuário principal, administrador do site. E uma senha para esse usuário. Tá ok? Então vocês vão colocar aí o administrador de vocês e o usuário de vocês. Ou e a senha de vocês, perdão. Pronto. Colocaram. Logo abaixo a gente vai com o nickname do administrador. Que eu posso colocar aqui Tiago Rodrigues. O nickname é um apelido, né? Eu vou deixar o meu nome. O meu e-mail. Suporte. Arroba. Expert. Wordpress.com.br O nome do meu site. Expert Wordpress. E uma descrição do meu site. Se torne o maior de todos os desenvolvedores. Ok? No caso de vocês, eu recomendo trocar desenvolvedores para empreendedores. Tudo bem? Brincadeira. Mas enfim. Vocês vão escolher uma descrição. Não necessariamente... Não é obrigatório, tá certo? Mas vocês podem escolher uma descrição para o site de vocês que vai aparecer lá na página principal. Feito isso, vocês vão clicar em Install WordPress. Certo? Então, cliquem. Então, ele vai te mandar, após clicar naquela tela, né? Ele vai te mandar para essa tela informando que você agora tem um banco de dados, um usuário, e que vão ser criados... Aliás, que vão ser criados um banco de dados, usuário e senha para essa instalação do WordPress. Que a gente instalou o WordPress nesse domínio, expertwordpress.com.br, e que o endereço de acesso vai ser expertwordpress.com.br. Após isso, a gente vai clicar em Finish Installation. E ele, na próxima tela, vai nos dar nosso login, nossa senha e nosso usuário do banco de dados. Nessa tela, ele está avisando aqui, né? No final das contas, que foram configurados o wp-config e o data.sql e nos deu o nosso administrador e nossa senha. Tá ok? Deu-nos também o nosso login, o nosso link de login. Mas aí a gente já não vai nem precisar, porque a gente vai falar disso já já. Aqui logo abaixo, ele vai pedir para a gente entrar com o e-mail para receber esses detalhes da instalação. Então, vocês vão editar o e-mail de vocês. Tá ok? Que aí vocês vão receber esses dados por e-mail, para ficar salvos. Então, aqui eu vou colocar o meu e-mail já que tem criado e vou clicar em Send Email. Daí ele avisando, né? Que foram enviados os dados. Cliquei em Back e é isso. Para ver a mágica acontecer, agora a gente vai lá no nosso site. Perfeito? Como num passe de mágicas, o nosso WordPress está 100% aí instalado e rodando, pronto para ser customizado e inserido o conteúdo. E aqui a gente vê as nossas configurações que a gente editou lá. Expert WordPress se torne o maior dos desenvolvedores. Ou o maior e melhor dos empreendedores. Tá ok? Como eu desejo para cada um de vocês. Para todos e cada um de vocês. Bem pessoal, a nossa aula hoje se resume a isso. Espero que não tenha sido nada extraordinário. Vocês viram que é no passo a passo. Isso aqui vocês conseguem fazer em no máximo uma aula. Vocês não vão precisar rever essa aula. Tá certo? Basta seguir o passo a passo e vocês vão ter igualzinho aqui a minha tela. Perfeito? Bem, é isso. A gente se vê na próxima. E até já.